Olá, a Diocese de Umarama está se preparando para celebrar o seu jubileu de ouro. São 50 anos de história e de evangelização, tempo de gratidão e de esperança, guiado pela luz do Divino Espírito Santo, nosso patureiro. E nesta sexta-feira, dia 3, às 20 horas, aqui na Catedral de Umarama, nós teremos a abertura do ano jubilar, com a presença do nosso Bispo Diocesano, Dom João Mamede Filho, nosso Bispo Emérito, Dom José Maria Maimone, todo clero, todo povo de Deus, religiosos e religiosas. Venha você também, com a sua família, com o seu grupo, com a sua comunidade, celebrar conosco este momento histórico de abertura do ano jubilar de nossa diocese. Deus abençoe.